Esse aqui é o Nivus Highline, faróis full LED, rodas em liga leve, aro 17, acesso ao veículo por chave presencial, lanterna traseira totalmente em LED, porta-mala com capacidade de 415 litros, com os bancos traseiros bipartidos, temos acendimento automático dos faróis, regulagem de altura e profundidade, controles do piloto automático, que é adaptativo, o painel digital configurável, onde você pode colocar a informação que melhor lhe convém ali no quadro de instrumentos. Aqui a central multimídia, Volkswagen Play, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com a câmera de ré, ar-condicionado digital touchscreen, transmissão automática com as posições do câmbio iluminadas aqui na alavanca, botão start-stop para poder ligar o veículo, carregamento por indução parte traseira, vidros elétricos, os bancos em couro, temos saída de ar-condicionado para o banco traseiro com duas saídas USB do tipo C, iluminação de teto individual para os passageiros aqui de trás e o forro de teto escurecido.